Já estão abertas as inscrições para o 15º Caxias em Sena, que acontece até o dia 31 de março. Angela Lopes, coordenadora da unidade de teatro do Centro de Cultura Ordovaz, nos fala mais sobre isso. Angela, como fazer para se inscrever? Bem, os grupos de teatro, dança e música, tanto do Brasil quanto do exterior, interessados em participar da nossa programação que acontece sempre em setembro, podem encaminhar as suas inscrições até o dia 31 de março via correio. Então, lá no site, caxias.rs.gov.br, estão o regulamento e as fichas de inscrição que as pessoas podem, então, acessar para poder buscar mais informações. Quais as novidades dessa 15ª edição? Bem, a principal novidade é que a gente está aí completando 15 anos de festival. A gente pretende ampliar a programação, esse ano a gente pretende fazer 16 dias de festival. e sempre mantendo a pluralidade, que é a principal característica do Caxias em Sena. Tem algum custo essa inscrição? É somente para caxienses ou o pessoal de fora também pode participar? Não, não. As inscrições são completamente gratuitas. Claro, os grupos têm os custos com o envio desse material via correio, né? Mas todos os interessados, tanto na área de teatro, de dança e também de música, não só de Caxias do Sul, mas também de todo o estado do Brasil, inclusive do exterior, podem encaminhar as suas propostas, que vão ser analisadas. E até o final de junho, a gente vai, então, divulgar os selecionados de todas essas inscrições. E aí E aí E aí